E aí pessoal, beleza? Tudo bom com vocês? Marcos aqui começando mais um vídeo de World War Polygon Vamos então aí para as duas últimas missões aí do capítulo 1, tá bom? Não esqueça de deixar o like, se inscrever no canal e se puder assistir o vídeo até o final eu agradeço de coração a vocês, beleza? Então vamos lá então, para as duas últimas missões aí E aí Vamos lá. 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 Então vamos lá então pra última missão aqui do capítulo 1. E vamos lá enfrentar então o nosso primeiro boss aqui no jogo, tá bom? Vamos lá então ver se esse aqui vai dar algum pouco de trabalho pra nós ou vai ser fácil. Eu tenho certeza que vai ser fácil, né mano? Vamos lá. 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 E foi mesmo de F mesmo, né, mano? Foi embora o amigo do nosso personagem principal. Bom, e é isso. O primeiro boss foi fácil, foi bem tranquilo, né? Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Eu vou ficando por aqui. Um abração pra vocês. Falou. E fui.